Candidata a vereadora, Zilu faz sucesso com o povo. Candidata a vereadora por São Paulo. Zilu Camargo tem priorizado corpo a corpo pelas ruas da cidade para conhecer melhor os seus eleitores. Conversei com mulheres que foram vítimas de violência doméstica no meu podcast Café com Respostas. A realidade dessas mulheres, que foram agredidas não apenas fisicamente, mas também psicologicamente, mexeu demais comigo. Meu propósito é trabalhar por elas na Câmara. Os números dos crimes de feminicídio só crescem e isso não pode mais acontecer, diz ela. De acordo com sua assessoria, Zilu vai a todos os lugares, mercados, lojas, empresas e sente o carinho da população. Ela tira fotos com as pessoas e agradece. Essa é a força que preciso. Que me dá a certeza de que estou no caminho certo. Entre as principais propostas de Zilu Camargo estão ampliar a quantidade de abrigos sigilosos para vítimas de violência e estender o aplicativo Botão do Pânico para mais e mais mulheres. Que me dá a certeza de que estou no caminho certo. Durante um encontro de amigos, um dos assuntos, claro, foi a saudade de Marcelo Rezende. Obrigado. Obrigado.